As mulheres saem à frente quando o assunto é empreendedorismo no país. São elas que mais abrem negócios. Nesta reportagem você vai conhecer a história de uma cabeleireira de São Paulo, que com uma ideia simples mudou de vida. Veja na reportagem. Na empresa da Gislaine, o que não falta são ideias para novos produtos. Nessa reunião, ela e as três funcionárias fazem os últimos ajustes num projeto que deve ser lançado ainda este ano. Entre 2002 e 2012 aumentou em 18% o número de mulheres empreendedoras aqui no Brasil. Elas também correspondem a 31% do total de donos de empresas no país. A Gislaine é uma delas. Juntando todas essas peças, criou um produto que facilita a vida das cabeleireiras e já é um negócio de sucesso. Eu tive uma ideia de começar a atender as clientes na casa delas. E aí o lavatório, na verdade, surgiu por conta dessa dificuldade, porque tudo você leva numa bolsa, né? A tesoura, o secador, uma toalha. Agora, o lavatório mesmo, não tinha como levar. Porque o lavatório é fixo, no salão, é grandão. Então, não tinha como eu levar o lavatório. E aí eu procurei o Sebrae, né? Com uma ideia de fazer algo, algum equipamento, que me possibilitasse lavar, continuar lavando o cabelo das minhas clientes, mas na casa delas. E que eu levasse e trouxesse de volta. É nessa oficina que o lavatório portátil ganha forma. O aço escovado passa por várias máquinas e moldes. Nessa parte fica a água suja. E nessa outra, a água limpa, que vai ser usada no cabelo das clientes. A cuba do lavatório é encaixada em cima do conjunto, que tem ainda um pedal para controlar o fluxo d'água e termostato digital para definir a temperatura. As pessoas se interessavam, mas outras cabeleireiras tinham a mesma dificuldade que eu. Queriam trabalhar a domicílio e não tinham como levar o lavatório. E aí eu optei em continuar fabricando os lavatórios. E aí fui melhorando, aprimorando, mudei o designer dele. E em 2011, mudei realmente da fibra para o aço inox escovado. No mercado formal, de acordo com o IBGE, as mulheres brasileiras seguem tendo salários cerca de 25% menores do que os homens. Mas histórias de empreendedorismo começam a ser cada vez mais comuns entre as mulheres do país. É prioridade da secretaria, prioridade do governo, a gente contribuir mais e mais para a autonomia econômica das mulheres e, dentre essas, as mulheres empreendedoras, que são vencedoras e que estão enfrentando as desigualdades colocadas no mundo do trabalho, de igual e igual para os homens. A mulher tem se lançado mais no mercado empreendedor, no mercado de trabalho, né? E ela está se dando super bem, porque a mulher é bastante criativa, ela tem sempre o plano B, né? Então isso eu acho que contribui para as novas ideias, para novos negócios e a maioria das mulheres eu vejo que são persistentes, né? Gislaine fatura cerca de 20 mil reais por mês com a venda dos lavatórios portáteis. A invenção rendeu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios em 2012. Iguais a Gislaine, cresce cada dia mais o número de mulheres bem-sucedidas. A mulher, ela já não é só mais cuidadora do lar, mãe, dos filhos, né? Ela saiu para o mercado mesmo, para ajudar tanto o marido a ganhar o seu dinheiro como se posicionar no mercado empreendedor como satisfação pessoal mesmo, né? Legenda Adriana Zanotto